Oi pessoal, aqui é a Educação Canina, tô de volta aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho mais das sessões com o Joca. O Joca, pra quem não lembra, é um cachorro super medruso e a gente tem trabalhado bastante com ele em ambientes externos agora nessa fase, pra criar um pouco mais de confiança nele. Então, o objetivo desse exercício é simples, eu quero que ele relaxe com um pouco mais de distância, minha e da mãe dele, no caso. Você lembra que ela tá filmando, então, o que ele vai buscar o tempo todo aí é voltar pra ela, né? Então, o trabalho com o Joca é um pouco do inverso do trabalho com a Nina, Nina é uma cachorra bem mais confiante, que tem os momentos dela de explosão em relação a outras coisas, mas é uma cachorra que engaja muito bem com o ambiente, até demais até, né? No caso do Joca é o contrário, então, o que a gente quer criar nele? Menos dependência com as pessoas e mais tranquilidade pra circular e pra transitar num ambiente desse, sem sempre estar se preocupando em colar nas pessoas, né? O famoso cachorro velcro que eu falo. Então, a gente tá trabalhando numa praça, aí perto da casa dele, ele sempre vai nesse lugar, ele tá acostumado com esse espaço, mas ele tá acostumado a fazer um pouco das coisas do jeito dele, né? Que é circular um pouco de uma forma mais fenética e depois voltar correndo pra pessoa. O objetivo da gente aí é, eu quero que ele deite, relaxe e volte pra mim quando eu chamar. Eu tô trabalhando com a cola eletrônica com ele, ele tá na Promcolor, que ajuda bastante a direcionar nesses momentos, e eu quero que vocês vejam os picos, né? De dificuldade dele, os momentos que ele foca na mãe dele, os momentos que ele quer correr pra mim. Todas essas fases são importantes pra vocês visualizarem como trabalhar com cães medrosos é muito mais difícil do que trabalhar com cães potencialmente explosivos, reativos, agressivos, que tem momentos como esse, né? Que é exatamente o caso da Nina, dependendo dos cachorros que ela encontra, muitas vezes ela explode. Então, o Nina é confiante, o Joca é inseguro, aí pra ele, o que ele busca é esse conforto no contato físico e no acolhimento físico de uma pessoa, e é justamente isso que a gente quer quebrar. Eu não quero que ele tenha essa dependência pra sempre, então a gente tá trabalhando nisso com ele. Então, cada passo que eu dou longe dele conta, tá? Então, vocês vão perceber que ele apareceu um cachorro solto aí, né? Esse foi o momento que a gente ficou com um pouco mais de atenção, pra ter certeza que o cachorro não ia interferir no exercício, não ia causar nenhuma reação na Nina, muito menos nele. Então, eu só tô prestando mais atenção no cachorro e, ao mesmo tempo, eu tô mantendo o Joca no exercício. Podem ver que a reação natural dele, ele quer correr pra mim, quer voltar pra mim. E a Nina tá aí, sentadinha junto com a Daniela. Então, o importante é a gente manter o quadro seguro pra todo mundo, não quero que a Nina tenha nenhuma reação em relação ao cachorro, também eu vou manter o espaço dele seguro, e se o cachorro ficar ali só nas imediações, não tem problema, tá? Esse momento é um momento ótimo do Joca. Apesar de vocês verem que ele tá até um pouco mais focado na Daniela, ele sempre vai tá, porque ela é a dona dele, eu quero que o quanto mais tolerância ele me der nesse exercício, o melhor. Eu, na fase anterior, no vídeo anterior que vocês viram, a gente tava numa praça que tinha a menina do skate, eu nem foquei tanto no ele deitar, né? Mas dessa vez ele já tá me dando isso com mais facilidade, por isso é importante vocês verem o poder da repetição. Esse cachorro acabou gerando uma certa distração inesperada, mas é isso, tá, gente? O mundo real é assim. A gente treina em lugares externos e muitas vezes as coisas acontecem. E é que vocês não vão ouvir aí, mas tinha uma banda tocando, um batuque rolando ali pra trás. Então tinha som muito alto, hoje tinha mais gente na praça, mas tudo isso faz parte do mundo do Joca. Então é nesse universo que ele precisa funcionar. Então, vocês vão ver aí que ele tá super focado nela, eu tô só mostrando um pouco e prestando um pouco mais de atenção nesse cachorrinho marrom, pra ter certeza que ele não vai criar nenhum desconforto, nenhum atrito aí com ninguém. Normalmente os cachorros de rua não causam isso, o que ele busca é... Ele tá buscando também um lugar pra ele pertencer, coitado, é uma outra situação difícil, mas a gente tem que aprender a gerenciar isso de longe, né? Então vocês vão ver que o Joca deita, ele tá deitando mais, isso é melhor. Antigamente ele não conseguia fazer isso. Se a gente desse um passo longe dele, ele já saía da posição, ele tende a fazer isso, mas ele tá tendo um pouquinho mais de tolerância nessa equação. Existe a questão do elemento da Daniela aí, então o que eu quero mostrar pra ele? Ele só vai voltar pra zona de conforto dele, que é o espaço íntimo da Daniela, conforme ele for me dando mais tolerância, né? Então eu vou fazer muito disso, me movimentar um pouquinho, colocar ele parado, criar um espaço, e depois chamar ele de volta pra mim. Então aí o cachorrinho se aproximou um pouquinho mais, eu só trouxe ele um pouco mais pra perto, porque se eu tiver que intervir, eu tô mais perto desse outro cachorro, né? Eu quero garantir aí, principalmente a segurança da Nina, que tá mais perto dele. Mas, de qualquer forma, a gente continua tocando exercício, isso é o mais importante, tá? Essas voltas ao redor do Joca eram já bastante difíceis no início, então a gente já tá repetindo isso, eu tô colocando tudo isso no exercício. É um bastante estresse? É, bastante estresse, principalmente quando a gente fala de cachorro medroso. Ó o mauzinho aí, tadinho. Mas esse estresse é necessário, porque esse estresse faz parte da vida dele de verdade, gente. Então, é muito importante a gente aprender a lidar com estresses da vida. Muito importante, tá? Então a coluna eletrônica tá ajudando bastante o Joca nessa hora, por quê? Porque é uma forma da gente sinalizar, da gente quebrar esse momento de, que parece ser um momento de desespero pra ele, né? De, meu Deus, eu tenho que voltar pra minha mãe, e eu chamo a atenção dele, e cada pedacinho desse exercício conta. A gente tá trabalhando recall nesse exercício, a gente tá trabalhando um pouco de controle de impulso nesse exercício, muito na realidade, né? E a gente vai trabalhar mais a questão do deita. Então ele já tá começando a me oferecer isso sozinho, isso é ótimo, considerando o grau de distração, o barulho e confusão que tinha nesse ambiente, maravilhoso. O que que eu quero? Eu quero que ele comece a voltar pra mim mais numa linha reta, ou seja, me priorize versus a Daniela. Esse é um exercício difícil, porque você tá de frente pro dono do cachorro, e é natural pro cachorro querer voltar pra referência maior dele, que é o dono. Então passou um carro aí, a gente só se movimentou um pouquinho da calçada e voltou. Mas é aí onde as coisas realmente acontecem, tá? Eu quero que o Joka entenda que o mundo não é tão assustador assim, que ele não precisa buscar esse acolhimento físico das pessoas, que ele pode ficar bem, sabendo que a gente tá num raio de resposta visual pra ele, né? É isso que é o mais importante. O que que eu vou começar a fazer aí que vocês vão começar a perceber? Eu vou colocar ele na posição, seja sentado ou deitado, e eu vou pedir pra ele esperar. Quando ele parar de focar na mãe dele, eu vou liberar ele e chamar ele pra mim. O que que eu trago com esse exercício? Ó, a partir do momento que você relaxa, ou você tira o seu foco da pessoa que você quer voltar, ou seja, do seu momento de desespero, eu te libero e você volta pra mim. Eu te ofereço esse momento de conforto, tá? Essa referência é você e eu a partir de agora. Então, tem vários momentos que você vai ver que ele vai levantar, e vai sair do lugar, e eu vou reposicionar. Por isso que eu falo que paciência é realmente o nome do jogo com cachorros assim. Cães medrosos têm muito mais dificuldade, eles são os casos mais difíceis mesmo, porque muito da gente se deixa levar numa situação como essa. É fácil a gente ceder. É fácil a gente ficar com pena do cachorro, e dar pra ele o que a gente imagina que ele quer naquele momento, mas que não necessariamente é o melhor pra ele. Então, quanto mais vezes a gente repetir esse exercício, melhor. Quanto mais práticas assim, mais fácil vai ficar pra ele. Veja que agora eu já consigo dar uma meia volta, me movimentar ao redor dele com mais facilidade. Antes, qualquer micromovimento fazia ele sair do lugar, e agora a gente já consegue um pouquinho. É pouco? Claro que é pouco. A gente tem muito caminho pela frente, com certeza. Mas a prática é que leva a esse momento de conclusão, de perfeição. Pro cachorro, a gente não tem como conversar com ele, explicar que tá tudo bem. A gente literalmente tem que fazer acontecer. E impedir que ele seja esse ímã com a gente, nessa hora, é o mais importante. Que é como eu falei, é exatamente o contrário. Às vezes, pra muitos cachorros, é o que a gente precisa trabalhar justamente isso. Mas pro joca, isso não é saudável. Porque ele não tem exatamente uma referência na gente, porque a gente é mais importante. Ele tem uma referência na gente, porque ele não sabe o que fazer sem você. E isso é uma coisa que a gente precisa reconstruir com um cachorro como ele. E não é porque nada de errado aconteceu necessariamente com ele na vida dele. Às vezes, na realidade, no caso do joca, é exatamente o contrário. Ele foi resgatado muito jovenzinho, e ele ficou muito tempo com outro irmãozinho dele. Então, é quando o cachorro não desenvolve essa habilidade dele sozinho, de lidar com certos estresses da vida, ele sempre conta com alguém. E isso faz com que o cachorro se torne muito frágil, que ele entre nesse modo meio de pânico mesmo. Você vê que agora ele tenta pular em você. Ele tenta todas as coisas que ele pode. Se ele pudesse entrar em você, ele entraria em você. E isso não é saudável, né? Então, nessa hora, eu não falo muita coisa. Eu tento reduzir o máximo as minhas palavras, porque quanto mais a gente fala, mais estresse a gente acumula, a gente põe pra fora também. E tudo que o cachorro precisa é que você se sinta seguro, que você fique bem, e que você mostre pra ele que tá tudo bem. Não com palavras, mas com ações, tá? Então, eu tô pedindo pouquíssimo dele aqui, tô pedindo muito pouca tolerância dele, e às vezes dá pra você contar 10 segundos, às vezes dá pra você contar 15 segundos, mas tudo conta, né? Pra um cachorro como ele, cada segundo conta. Então, cada momento que ele percebe um pouco mais o ambiente ao redor dele, cada momento que ele espera um pouco mais, que ele permite que eu me distancie dele melhor. Mesmo eu sabendo que ele quer voltar pra ela, a colar eletrônica me ajuda a trazer ele de volta pra mim. Esse é o grande lance do colar eletrônico, a gente estabelecer essa comunicação, essa referência que o cachorro tem que ter em relação a você. A Daniela gosta muito de levar eles em trilhas, em lugares onde eles vão ficar soltos, e eu quero que, no caso do Joca principalmente, ele aproveite esses lugares, não fique o tempo inteiro tão preocupado em eu tenho que voltar pra ela o tempo inteiro, eu tenho que voltar pra ela o tempo inteiro, porque senão o mundo vai acabar e eu vou morrer, e não é isso, tá? Então, com o Joca é muito de trazer mais essa confiança pra superfície, porque ele é um cachorro que gosta muito de trabalhar, ele gosta muito dos treinos, mas quando a situação começa a ficar um pouco diferente, existe um pouquinho mais de estresse, é quando ele quebra por dentro, né? Que ele busca literalmente entrar em você. Então, essa voltinha, tá vendo? Ótimo, já foi um momento excelente. Eu tô comemorando cada micro detalhe com ele, porque eu sei que o Joca é um desses casos que são um pouco mais difíceis, é um cachorro que precisa de muito trabalho na esfera de confiança, mas disposição que a gente tem, e a gente vai trabalhar com ele até a gente chegar lá. Por enquanto, a gente tá fazendo só um roteiro relativamente familiar pra ele, esses lugares são familiares pra ele, mas são lugares de muito movimento, de muito som, de muito barulho, de muito estresse, e tudo isso vai gerar reações dele. Então, esse é até um vídeo legal pra vocês verem que muita gente tem medo, né? De trabalhar com a coluna eletrônica, com cães inseguros, cães medrosos, mas eu acho que são esses os cachorros que mais se beneficiam, se você for parar pra pensar, porque tudo que eles precisam é de uma comunicação clara, tudo que eles precisam é de alguém que mostre pra eles como fazer as coisas, e como as coisas vão funcionar. Ele vai começar a me dar mais contato visual, ele vai começar a focar mais em mim nessas voltas, então, isso tudo é ótimo, são todos esses micro detalhes que fazem a diferença. Então, ele tem checado mais comigo, isso é muito bom, tem olhado mais pra mim, isso é ótimo. Então, eu vejo, às vezes, quando ele tá muito agoniado, tá muito nervoso, eu caminho um pouco mais com ele, e depois insiro as paradas de novo. é muito de feeling, né? Vocês viram, eu tenho uma corridinha com ele. Movimento pra ele é fácil, movimento relaxa ele, são as paradas que são as mais difíceis. Então, eu mesculo as coisas, né? Uma coisa com a outra, pra ver como é que ele responde. Então, às vezes, é importante a gente dar uma motivada, e essas corridinhas são uma forma de motivar ele, né? Eu até brinquei um pouquinho com ele aí, mas eu também não quero fazer muito disso, porque eu não quero incentivar ele correr e pular pra mim. Eu quero só trazer um momentozinho de motivação, que no caso do Joca, isso é tudo que ele quer, é afeto, é engajamento físico com você, tá? Mas você vê, você dá um pouquinho, ele já fica buscando isso mais, então é hora de equilibrar o jogo de novo com ele. Tem muita paciência envolvida nesse processo, tá? Testar várias vezes, várias paradas, parar, deixar ele descansar, deixar ele estacionar, isso aí é ótimo, tá vendo? Ele tá de costas pra mim, ele tá vendo a Daniela, mas aí eu marquei, no momento que ele olhou pra mim, eu chamei ele de volta pra mim. E assim a gente vai, tá? É um trabalho extenso de paciência, as coisas com cachorros assim não se materializam muito rápido, mas depende muito do grau de repetição que você coloca nos exercícios e nas práticas, né? Importante trabalhar com ele sozinho também, por isso que eu peguei ele sozinho nessa hora, e deixei a Nina descansar na aula de hoje, porque eu sei o quanto ele precisa disso, eu sei o quanto vai ser importante, vai fazer diferença pra ele conseguir ser um cachorro mais confiante, mostrar que, cara, o mundo não é tão perigoso assim, existe estresse, existe, mas a gente pode passar por ele. Então você vê, quanto mais perto eu chego da Daniela, aí mais ele quer voltar pra ela, que é absolutamente normal, qualquer cachorro faria isso com seu dono, mas é um grande teste, ter ela no contexto é um grande teste pro Joca, né? Então vai ver o quanto ele é capaz de me priorizar e seguir a minha direção nessa hora, considerando que tem uma coisa que ele quer muito do outro lado da calçada, né? A Nina tá aí descansando. Ela tá super bem, graças a Deus, essa semana foi muito legal com ela, então a gente deu essa folguinha aí pra ela, pra ela só assistir esse momento. Aí dá pra você ver a diferença, né? De dois cachorros, um mais confiante e outro não, então o Joca tá doido pra voltar pro contexto ali, junto com a Nina e com a Daniela, e a Nina tá só curtindo o ambiente e o momento, isso é muito legal. É isso que a gente quer, né? Que o cachorro saiba relaxar e aprenda a lidar com um pouco dessa distância física da pessoa, isso faz toda a diferença. É ótimo que ele já tá começando a deitar com mais facilidade. Ele dá umas travadas, vocês percebem que ele sabe, ele conhece a mecânica do deitar, mas ele trava um pouco, porque no fundo, no fundo, ele quer seguir o impulso dele de voltar pra o que ele conhece, o que é familiar, né? Mas o bom é que ele é um cachorro que gosta de trabalhar com você, mesmo com toda essa incerteza, mesmo com toda essa insegurança. O treinamento traz isso pro cachorro, né? A certeza de uma resposta mais confortável. Então, quanto mais a gente se mover com ele, melhor. E a gente vai construindo essa confiança aos pouquinhos com ele. Então, eu atravessei um pouquinho do gramado, fui um pouquinho pro outro lado, e agora eu vou fazer um movimento na direção da mãe dele, tá? Então, é onde ele vai ficar com o quadro visual mais na frente dele, literalmente de onde ele quer ir, tá vendo? Então, quando ele acelerar, eu vou trazer ele de volta. O que é que eu quero fazer aí? Eu quero mostrar pra ele, olha, ali é o que você quer, é onde você quer ir. Mas pra você chegar lá, você tem que ser mais tolerante, você tem que ser menos impulsivo, você tem que ter mais paciência, você tem que esperar eu te dizer qual é a hora de chegar lá, tá? Isso ajuda a reduzir essa ansiedade, esse desespero de ter que fazer parte daquele contexto. Então, aí ele já esperou um pouquinho sozinho, e é de novo onde o colar eletrônico ajuda demais, tá? Ajuda demais a refinar essa comunicação e mostrar pro cachorro, não, aqui é o limite, é só até aqui que você vai. E se eu voltar, você vai voltar junto comigo, tá? Claro que vocês olharem, o olhar dele é super fixado, né? Ele quer muito chegar até lá, mas ele tá fazendo o melhor que ele pode pra me acompanhar nessa situação. Então, as ferramentas de treinamento ajudam muito, que é onde você interfere, onde você traz o cachorro de volta, onde você mostra o que ele tem que fazer. E eu sei que pra muita gente é difícil ver o cachorro passar por isso, mas é o que ele precisa. E eu tô tranquila, eu tô sossegada, eu tô fazendo a minha parte com ele, e eu só simplesmente tô mostrando pra ele como as coisas vão funcionar. Você não precisa gritar, você não precisa de frustração, você precisa só fazer as marcações no momento certo, do jeito certo, tá? A Nina aí, com os brilhantezinhos dela na cabeça que ela tomou banho, tava toda bonitinha. Então, aí passou mais um carrinho de comida, e todas essas coisas fazem parte do contexto de distração, né? Que são importantes pro cachorro vencer. E mesmo sabendo que, nesse momento, o foco dele tá todo na mãe dele, é até um elemento importante a gente apresentar aí. Essas distrações são inusitadas, porque fazem parte do contexto, mas é mais uma forma de dessensibilizar ele com todos esses barulhos. O carrinho do milho, o batuque lá atrás, o carro da CT, tudo que circula no ambiente faz parte de uma exposição de estresse necessária pro Joca, né? Então, aí a gente tá bem pertinho da Daniela aí, tá? Dá pra ver. Aí ele faz essa... Ah, ele faz essa entradinha no túnel, mas eu vou levar ele de volta. Então, o Joca é esses cachorros que tem aquela carinha de pena, né? Que todo mundo fica com dó dele. Mas é importante a gente saber direcionar o cachorro, né? Guiar o cachorro numa situação como essa. Acho que talvez... Por isso muita gente tem cachorro de medroso ao longo da vida inteira, porque a gente tem dificuldade de fazer isso com o cachorro. Mas vocês podem ver, a minha guia tá tranquila, tá frouxa. Tô usando pressão na guia quando eu realmente preciso. Mas isso aí que ele tá me dando agora, ele tá super perto dela e ele tá respeitando essa limitação que eu apresentei pra ele. Então, eu parei um pouco pra conversar com ela sobre o que a gente tá fazendo aí. Mas o que eu quero é isso. Eu quero que ele cheque comigo. Eu quero que ele relaxe. Eu não quero que ele dependa dessa proximidade física o tempo inteiro pra se sentir bem. Então, aí ele já deu a volta e já me acompanhou de forma mais voluntária. Vocês verem que... Dá pra ver que já fica um pouco mais fluido o processo. Apesar de existir muita antecipação ainda e muita ansiedade, mas ele tá aí junto comigo. Isso é o mais importante, tá? Então, tem pessoas passando. Tem gente circulando. E eu quero que ele simplesmente continue no exercício comigo. Essa é a intenção, tá? Então, eu vou pôr ele sentado. Tô fazendo minhas marcações. Passa a gente. Ele quer levantar. Ele tem um momento aí que ele vai ficar um pouco mais agitado. Mas a gente continua, tá? Tô puxando. Chamando ele bem de leve com a guia comigo. Prontcaller ajuda muito nesse ponto, tá? Acho que nenhuma outra ferramenta dá essa... Essa oportunidade de direcionar com tanta facilidade. Isso ajuda demais pra ele. Então, eu vou começar a me movimentar mais um pouquinho de novo. A gente vai um pouquinho no pedacinho da grama. Até pra ver se ele quer usar o banheiro, ó. Essas mudanças, mudanças assim, mais sutis de direção. Carinha da Nina. É quando a gente relembra o cachorro, né? O que ele precisa fazer. O difícil pro cachorro inseguro como é ele é... Se você der toda a liberdade pra ele agora, ele vai ter momentos onde ele vai se empolgar e vai sair correndo. Mas imediatamente ele volta pro modo pânico e procura aquela pessoa de volta. Então, eu não quero nenhum extremo com ele. Eu quero literalmente o meio termo, tá? Então, aí de novo, chamei ele de volta pra mim. Eu vou interromper esses momentos. E vou continuar andando com ele. No final, nada de errado tá acontecendo. A mãe dele tá ali. A Nina tá ali. Tudo que ele conhece tá ali. Eu só quero que ele saiba que ele tem que continuar comigo, tá? Ali, na verdade, ele deitou um pouquinho. Eu só chamei ele de volta pra mim. Tô circulando um pouquinho com ele. Porque eu sei que os movimentos pra ele são uma forma de motivação. Ele gosta de se mover. Isso deixa ele um pouco mais animadinho. Eu dei um pouquinho de espaço pra ele ali. Chamei ele de volta. Então, são várias pequenas oportunidades de trabalhar o recall nessa hora também. Muito legal também. Porque você muda de direção. Você mantém o cachorro mais focado em você. Mas não na dependência física, tá? Isso que eu quero que fique bem claro pra vocês. Tô evitando muito de fazer contato com ele físico. Só quando realmente eu quero fazer uma marcação específica. Mas eu quero que ele saiba circular comigo. Me ter como referência. Mas eu também quero que ele entenda o ambiente, né? Que ele, de uma forma ou de outra, olhe, veja as coisas. Entenda o que tá acontecendo ao redor dele. Mostre o que que ele tá... Como que ele se sente em relação a tudo isso. Tá vendo? Esse é o momento que eu falei. Às vezes ele entra um pouco mais em pânico. Ele quer pular em você. Quer chegar perto de você. Mas é quando você põe ele de volta no lugar só. Aí eu vou tentar deixar ele um pouco mais deitadinho de novo. Vou começar a me mover de novo. Tá vendo? Ele já levanta de novo. Então é um ciclo, né? Vocês percebem que ele tem momentos onde ele melhora um pouquinho. Daqui a pouco sobe de novo essa intensidade. Aí ele tenta pular em você de novo. Então é muito importante falar pouco nessa hora, tá? E tocar o exercício. Conduzir o exercício bem. É difícil fazer isso com o dono do cachorro do lado. Mas a realidade é essa. Então eu gosto muito de trabalhar na esfera real. Tá vendo? Ele tá pra deitar. Aí o corpo dele meio trava, né? Só tô ajudando com o pé. Por isso que eu mostro tanto pra vocês esse exercício de vocês usarem um pouco dessa pressão da guia com o pé quando for necessário, né? Então ele vai sair da posição. Eu ponho ele de volta. Aí ele já tá com o corpo um pouquinho mais tenso. Porque ele tá ficando um pouco mais cansado, né? Chega uma hora que o cachorro não tá muito mais afim de fazer. Mas eu gosto sempre de completar uma sessão de treino num tom certo. Onde o cachorro tá fazendo as coisas certas, né? Eu não quero finalizar num momento onde ele não tá mais afim de fazer. Ou tá negando o que a gente tá fazendo, né? Eu quero terminar bem com ele. Então eu vou me movimentar mais um pouquinho com ele. Parece meio tedioso, tá gente? Mas treinamento de cachorro é muito disso, tá? É muito repetição. Então, às vezes a gente posta poucas coisas. Ou um vídeo mais curto. Mas eu posto esses vídeos mais longos até pra vocês entenderem que a dinâmica do trabalho é muito de repetição mesmo. Às vezes você nem precisa sair desse ambiente aí. Você tem que masterizar o que você quer num ambiente pequeno, menor primeiro. Pra depois você levar isso um pouco mais pra frente. Então, tá aí esses momentos dele de... Ah, eu quero pular em você e não sei o que. E tô perdendo a paciência. Não, a gente põe ele de volta no lugar. Para. Você pode ver que o que é mais difícil pra ele é ficar parado. Principalmente quando ele tá numa certa distância da gente. Então, é justamente isso que precisa ser muito bem trabalhado com o Joca daqui pra frente. Mesmo que ele fique a dois, três passos de você, isso é o que ele mais precisa. Se ele não tivesse nenhuma de nós duas aí, provavelmente ele estaria procurando esse acolhimento em outra pessoa. E a gente não quer isso, né? Eu quero poder sentar aí com ele, tomar uma água de coco e ele ficar deitado próximo de mim. Mais deitado, respirando esse ar, curtindo o ambiente. Eu não quero que ele dependa da gente, né? E pra isso acontecer, é isso que a gente precisa fazer. Muitas e muitas e muitas repetições. Tá vendo? Dois, três, quatro, cinco passinhos à distância dele. Isso é maravilhoso pro Joca. Maravilhoso. Então, esses dez segundos, cinco segundos, oito segundos que seja. Eu comemoro esses cinco segundos e eu... A forma de recompensar ele é com o movimento na minha direção. Então, aí de novo a gente vai fazer mais uma vez. É ótimo que você acaba ganhando um pouco na questão do cansaço, né? O cachorro acaba... A tensão, ela não permite que o cachorro fique naquele estado muito tempo. Em algum momento ele vai dar uma escorregada e vai começar a deitar. Isso é o mais legal também. A gente já tá treinando no deita com ele há bastante tempo. Ele sabe. Mas é como eu falei pra vocês. Numa situação de estresse, ele tende a... Ele tende a sair dessa posição com mais facilidade. Então, eu quis mostrar isso um pouco pra vocês. Porque é um trabalho difícil, é um trabalho de muita paciência, é um trabalho de muita repetição com ele. E a gente tem que separar o emocional do racional nessa hora. Porque senão você cede, né? Senão você deixa a coisa acontecer. E aí o cachorro não sai dessa situação nunca. Então, é muito legal que a Daniela é uma pessoa super bacana. Ela tem trabalhado bastante com esses cachorros. Ela é muito dedicada. Então, eu tenho certeza que o Joca vai longe. Ele é um cachorro bom de treinar. Ele gosta de fazer as coisas, né? Mas ele faz bem esse exercício no corredor do prédio. Mas, do lado de fora, ele ainda tá com essa dificuldade. Então, é nisso que a gente vai trabalhar. A gente vai pegar bastante desse lado com ele. Vários ambientes sociais daqui pra frente. E deixar ele o mais tranquilo possível em situações como essa. Tá vendo? Então, aí ele deita. Ele tem um pouco disso, né? Ele quer deitar colado em você. Assim que você se distancia, ele quer vir. E aí a gente recomeça. A gente recomeça. A gente recomeça. É difícil? Com certeza. É difícil. Mas, mais difícil... Mais fácil é desistir, né? Então, quanto mais a gente repetir, melhor pra ele. É se movimentar um pouquinho. Botar ele no lugar. Estacionar ele. E começar de novo. Eu queria mostrar um pouco disso pra vocês. Pra vocês verem um pouco da dinâmica das sessões de treino. Os exercícios são... O exercício em si é simples. É a gente mudar essa chave, né? É o estado mental do cachorro que tem que mudar. Essa associação nova só vai acontecer com repetições. Quanto mais vezes a gente repetir isso. Quanto mais ele for exposto numa situação como essa. Mais fácil vai ficar pra ele, tá? Mas é isso, gente. Eu vou deixar vocês verem esse finalzinho. Espero que vocês gostem de ver esse processo acontecer. É o meio do caminho mesmo. É complicado. Mas a gente chega lá. O mais importante é ele fazer essas sessões. Completar essas sessões. E os frutos vêm, com certeza. Quanto mais familiar ele ficar com situações de estresse, mais fácil vai ser pra ele, tá? E quanto mais vezes ele deixar de prestar atenção na mãe dele. Começar a ficar mais relax. Olhar e observar mais o ambiente. Melhor vai ser pra ele. Como ele fez aí agora que vocês viram. Mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida em relação a esse protocolo. Deixa aqui nos comentários desse vídeo. Como sempre. Vai ser um prazer responder pra todos vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí